Ai, gente, com licença, velho, mas... Toma. Só pra tu aprender, só pra tu... Ohhhh... Gostoso, caralho. Ih! Eu já revigarei essa moto duas vezes, cara. Mano, essa moto eu deixo ela... Como assim me enganar? Aí, ele manda esse papinho, você já come. Já vai vir com a arma, agora você quer... Não, não, é minha moto. Tu não vai pegar ela não, sai, sai pobre. Não, não, não. O que que tu vai fazer com a minha moto? Eu vou ir ali, vou ir ali rápido. Ali aonde? Ah, vou ali, quer saber da minha vida agora, é? Quero, ali aonde, JN? Por que você quer saber da minha vida? Porque eu quero saber, gente, não é amigo? A gente é amigo, óbvio. Então, pra onde tu vai? Vou ver um canto da hora pra poder fazer uns bagulho da hora, entendeu? Um canto da hora pra fazer uns bagulho da hora. Nossa, explicou tudo. É, por que? Por que, ô, Tiffany Park? Ué, eu não posso saber, o que que tu vai fazer? Vai aprontar. Óbvio que pode, óbvio que pode. Você não vai deixar eu ir lá? Eu sou moto? Ué, por que tu não quer ir comigo? É porque é bagulho secreto, pô. Como assim, secreto? Não, agora eu não vou... É um bagulho que eu vou fazer em família, tá ligado? Com meu irmão. Entendeu? Eu tô organizando o papo, mais tarde, entendeu? Mais tarde quem? Mais tarde quem? Como assim, mais tarde quem? Como assim? Não, tu tem que me explicar. Tipo, não tem como eu te falar aí, entendeu? Não, tem alguma coisa nisso. Tô organizando pra poder fazer o bagulho mais tarde em família, com meu irmão e tal. Forte. Oi, 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 tem alguém na rádio? Oi, oi. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, esse assunto tá muito estranho. Vai ficar, vai ficar... Vai, desce. Meu querido, eu tava falando com a Barbie, que é minha amiga. Ah, você tá falando na rádio, vai ficar mentindo, vou te jogar do penhasco. Meu, tu já me jogou do penhasco? Eu já tô acostumada. Quando que eu te joguei do penhasco? Ah, já teve um se fazer de maluco? Nunca fiz isso não, cara. Vai, desce da minha moto, pobre. Vai pular não? Tô no conta da minha avó, manda beijo pro Ian e pra Emily. Beijo Ian e Emily. Tem paraquedas, Tiffany? Tenho, por quê? Você é equipa, então. Não, véi, tu vai esbagaçar minha moto, eu acabei de acordar. Eu não vou equipar, se tu me matar, tu vai ficar... Eu tô matando, eu tô falando. Tu vai ficar com a consciência pesada? Equipo paraquedas, eu não vou. Eu não vou equipar, não vou. Eu não vou, eu não vou equipar. Tu vai me matar? Tu vai me matar? Tu vai... Tipo paraquedas, tipo... E? Tipo paraquedas.